Sisu Auto, se você já ouviu falar nesta montadora, então você é provavelmente um verdadeiro aficionado pelo mundo dos caminhões. Conhecendo ou não, chegou a hora de saber um pouco mais sobre a história desta montadora nórdica, oriunda da Finlândia e que tem em sua vocação a produção de caminhões e veículos militares. A Sisu ainda se posiciona como fornecedora de serviços de consultoria em tecnologia de veículos, bem como o design e o gerenciamento de projetos relacionados. Fundada em abril de 1931, a Sisu Auto se apresenta como uma montadora pioneira no mercado nórdico no desenvolvimento de veículos pesados. Vale lembrar que a Suéca e as Scani Volvo foram fundadas em 1891 e 1927, respectivamente. Portanto, anteriormente a origem da Sisu, mas que foram se dedicar a produção de caminhos pesados somente anos mais tarde e, por isso, a finlandesa se orgulha por ser a primeira montadora nórdica do mercado de pesados. Atualmente, a Sisu Auto mira no futuro e trabalha na expansão de suas atividades, que inclui a ampliação das exportações para outros e novos mercados. Mas, para chegar aos dias atuais com planos ambiciosos de crescimento, a Sisu Auto possui uma história que começou a ser contada em 1º de abril de 1931, quando foi fundada sob o nome da indústria automobilística finlandesa. Ela se originou da união de duas montadoras de ônibus, autucoritedas e autoteolisos belindustri, ambas com sede em Helsinki. Elas enfrentavam sérios problemas financeiros no início dos anos 1930 e, por isso, os bancos que financiavam as duas empresas pressionaram elas a se juntarem. No verão do hemisfério norte de 1932, a empresa promoveu um grande concurso para escolher o nome da marca e o escolhido foi aquele que conhecemos até os dias de hoje, Sisu. Foram mais de 4 mil sugestões e três nomes disputavam a final. Sisu, que significa coragem, resistência, obstinação, determinação. Karhu, que significa urso. E Raúca, que seria falcão. O vencedor foi determinado em sorteio de loteria, que garantiu a premiação de mil marcos para o jovem veículo Aro Ronca, mas, na verdade, quem enviou a sugestão do nome foi o seu irmão mais velho, Eino, que se tornaria escritor anos mais tarde. Inicialmente, a Sisu continuou no ramo de carrocerias e ônibus, mas colocou em prática o projeto para desenvolver os seus próprios veículos, incluindo caminhões, conforme o planejamento da então Autoteolisos de Indústria, que havia encomendado o chassi de ônibus Volvo para equipar seus primeiros modelos. O executivo Thor Nestlin foi nomeado diretor-geral, função que exerceu por cerca de 40 anos e foi determinante para o desenvolvimento dos projetos da marca, incluindo caminhões, garantindo uma trajetória de conciso crescimento na região. Em 1936, a Sisu formalizou seu primeiro contrato de exportação para a Estônia, do chassi SH-2. Em 1938, exportou seus primeiros veículos completos para a Letônia, eram ônibus com motorização diesel Hércules, e foram entregues nos anos pré-segunda guerra mundial. Durante a Grande Guerra, a Sisu foi absorvida pelos militares, e chegou a produzir bombas e veículos militares, fatos estes que a montadora desconsidera de sua história, pois o controle não estava em suas mãos. Passou a fabricar seus próprios motores em 1940, sob licença da Hércules. Dois anos mais tarde, passou a fabricar seus próprios eixos. Em 1942, foi anunciada a instalação de nova fábrica em Cares. Na ocasião, as forças armadas finlandesas informaram que iriam precisar de muitos veículos militares num futuro próximo. Em 1949, retomou a produção de caminhões com o modelo Sisu K23. Nos anos 1950, passou a produzir caminhões com chassis de ônibus. Eram os modelos B56 e B72. Teve ainda o pequeno Nadi Sisu KB24, de 1955. Três novos caminhões basculantes também foram lançados naquela época. Em 1950, firmou uma parceria com a britânica Leyland Motors, como consequência da amizade entre os executivos Thor Neslin, da Sisu, e Donald Stokes, da Leyland. A Sisu passou a representar as vendas dos caminhões e ônibus Leyland na Finlândia, e ainda passou a fabricar seus propulsores sob licença. Em 1951, vendeu a licença de produção de motores Hércules para a holandesa DAF. Em 1958, lançou a plataforma elevatória conhecida como Sisu Bogue Lift. Em um caminhão 6x2, sendo sucesso de vendas naquela época, e que ainda hoje consta no portfólio de produtos da marca em versão mais moderna. Em 1959, Colômbia e Finlândia assinaram um acordo de comércio bilateral, que previa a comercialização do famoso café colombiano em terras finlandesas e a exportação de caminhões ao país sul-americano. Em 1960, a Sisu instalou representação na Colômbia sob o nome de Sisu de Colômbia Limitada. Ali, marcava o maior contrato de exportações da montadora. Entrega os primeiros 33 veículos com o tio Sisu para a Colômbia. A montadora tinha planos de iniciar a produção local em Medellín, em conjunto com a Leyland Motors, mas o projeto acabou sendo cancelado devido a riscos financeiros. Em 1962, o Sisu KB-112 foi o primeiro caminhão europeu equipado com basculamento hidráulico de cabine produzido em série. Em 1964, a Leyland tornou acionista da Sisu. No mesmo ano, foi introduzido o caminhão militar Off-Road KB-45. No ano seguinte, foi a primeira montadora europeia a utilizar para lamas de plástico. Em 1970, apresentou o conceito de chassi rígido. Em 1979, passou a exportar cabines de caminhões. A década de 1980 se iniciou com a apresentação da série S, sendo que o primeiro modelo foi o SK-150. Os primeiros protótipos de veículos militares PASI e MASI são feitos. Foram veículos de amplo sucesso e muito utilizado pela ONU em missões de paz pelo mundo. Até esse momento, a montadora se chamava Indústria Automobilística Finlandesa, ou Suomen Auto Teolisos, em finlandês. Sisu era o nome dos caminhões. Mas, em 1981, durante o 50º aniversário da empresa, o nome Sisu Auto foi adotado. No ano de 1985, a marca entrou para o mundo do automobilismo com a subsidiária Sisu Racing, tendo conquistado o tricampeonato europeu de caminhões em 1991, 92 e 93. Em 88, passou a produzir um caminhão de cinco eixos. Em 1993, um período de turbulência começou. Em abril de 1994, a Sisu Auto comprou da Valmet sua unidade de transmissão e produção de motores. Como consequência, a Valmet se tornou proprietária minoritária da Sisu Auto, com 24,13% de participação. Como também a Valmet era de propriedade estatal, o governo finlandês passou a deter, direto e indiretamente, um total de 99,01% da Sisu Auto. A partir daí, uma série de divisões e subsidiárias foram vendidas ou absorvidas. No ano de 1994, deixou de produzir eixos. A geração E de cabines foi lançada em 1995. Em 1997, a Sisu Auto assinou o acordo de ampla cooperação com a Renault Trukies para o uso de componentes em seus caminhões. Em 2004, um grupo de investidores finlandeses se tornou proprietário da Sisu Auto. Em 2009, a montadora iniciou uma cooperação estratégica em caminhões com a empresa finlandesa de engenharia Comas e terceirizou as operações de montagem. Em 2010, o Sisu Auto Group passou a compreender três empresas complementares. Sisu Auto Truks, Sisu Defense, para veículos de defesa, e Sisu Engineering, que hoje dominam as operações do grupo. Assinou o contrato com a Daimler Truks para a compra de componentes Mercedes-Benz, o que resultou no lançamento da linha Sisu Polar, em novembro daquele ano. Em 2012, retomou a produção de caminhões em fábrica própria. Em 2014, chegou a geração Sisu Polar Euro 6, bem como versões dedicadas ao fora de estrada. No ano de 2015, formalizou parceria de desenvolvimento de caminhões pesados com a chinesa Jaque. Dois anos depois, introduziu a linha Sisu Polar Hybrid e o caminhão de mineração Sisu Polar 10x6. Em 2018, passou a comercializar o seu caminhão híbrido e apresentou a linha Sisu Polar Rock S. Muitos outros veículos foram lançados ao longo de sua história, com grande força no segmento militar. O segmento de ônibus durou muito menos tempo, mas foi muito importante também na história da Sisu Auto. Hoje, a montadora possui forte participação com veículos, caminhões de uso misto e fora de estrada. E, desde o lançamento em série do Polar Hybrid, é possível vislumbrar um futuro também de veículos elétricos para a montadora Sisu Auto. Sobretudo, em desenvolvimento conjunto com a Daimler Trucks, responsável pelo fornecimento de diversos componentes para a Sisu. E se você gostou desse vídeo, de conhecer a história da Sisu Auto, então deixa aquela curtida, se inscreve no canal, marque o sino para receber as atualizações a cada novo vídeo. Compartilhe com seus amigos em grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, em todos os lugares. Obrigado e até o próximo vídeo. Oi pessoal, eu queria fazer um convite para todo mundo, que é nos acompanhar nessa jornada da M-TED pelo mundo dos transportes. Mobilidade, tecnologia, economia e desenvolvimento são os nossos temas. E vocês sabem que nós somos muito fortes em pautas e conteúdos. Então, vem junto, chega junto com a gente e aproveita o resultado desse trabalho, que é que a gente está fazendo o melhor para vocês. Um abraço. Olá pessoal, JB Frota Parceira, iniciando mais uma temporada aí de treinamentos 2020, uma torneia fantástica, iniciando aí pelo Sul, Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Nós vamos ter hoje, daqui para frente nós teremos aí o Tandem MD145, que é o traçado 6x4, tração nos dois eixos traseiros. E temos também, ali atrás, nós temos o MS-155, que é para ônibus e caminhão urbano. Essa aqui é a condição mais severa, aquela é a condição mais amena. Lembrando que a turnê, a nossa agenda está no site méritoservicos.com. Você quer o Frota Parceira na tua empresa? Entre em contato conosco através dos contatos méritoservicos.com. Você terá tudo previamente agendado, com datas. Entre em contato conosco através do Brasil.